E aí pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de rotina produtiva aqui no canal. Agora que as minhas aulas da faculdade voltaram, eu estou acordando 6 horas e já tá um horário muito bom, porque as minhas aulas começam 7h10, então já dá tempo de eu fazer tudo. E esses dias que eu ainda estou acostumando com a rotina nova, com a faculdade, eu ainda fico um tempinho na cama, enrolando, é normal, mas depois a gente vai acostumando e aí o corpo consegue levantar mais rápido. O que mais me ajuda realmente a acordar e dar aquela animada é lavar o rosto com uma água bem geladinha, fazer minha skincare, porque aí a minha pele já fica hidratada, e também beber água, gente. Nossa, beber água faz muita diferença. Eu bebo água em jejum, antes de tomar o café da manhã, e eu gosto muito, além de fazer muito bem pra gente, né? Pra nossa saúde. Outra coisa que eu faço é acender as luzes do meu quarto ou abrir a janela. Esse dia aí tava chovendo e tava friozinho, então não tinha sol. Aí eu já liguei todas as luzes quase do meu quarto, né? Pra realmente não dar aquela vontade de, de novo, deitar na cama e voltar a dormir. Aí eu gosto de acender as luzes pra meu cérebro entender que já é dia. Outra coisa muito legal que eu sempre tento fazer é colocar música, porque eu amo música, eu não consigo fazer nada sem música, tudo que eu vou fazer precisa ter. E eu não gosto de fone de ouvido, eu, na verdade, quase não uso, é muito raro eu usar fone de ouvido. Então eu sempre tento colocar uma música mais animada, ou então uma música que eu goste, pra me acordar, pra me animar. E isso me ajuda muito na parte de manhã, que a gente ainda tá meio dormindo, né? Sobre esse computadorzinho que apareceu aí pra vocês em forma de relógio, eu já falei sobre ele em outro vídeo que eu vou deixar aí pra vocês, pra quem quiser saber mais, porque vocês sempre me perguntam onde eu comprei, essas coisas. Depois eu já vou logo arrumar a minha cama pra eu não deitar ali de novo e voltar a dormir, né? Porque isso é chamativo. Quando o meu quarto tá arrumado, me traz uma paz tão grande, é tão bom olhar ele arrumadinho, com tudo no lugar. Aí depois eu já vou organizar também a minha bancada, encher a minha garrafinha de água, pra beber muita água, porque só é produtivo quem se hidrata. Já fiz também o meu café da manhã. Esse dia eu não acordei com fome, eu tava bem assim, sem fome, sabe? Aí eu comi só um iogurte, coloquei granola e também amêndoas. Não foi amêndoas, eu acho que foi castanha do Pará, não me lembro agora que vai aparecer aí já já. Mas aí eu comi só isso e depois mais tarde eu fiz um lanchinho mais forte, né? Com ovo e essas coisas. Mas aí eu vou vendo se eu tô com fome ou não, porque eu não gosto de comer muito quando eu acordo sem fome, né? Porque a gente fica até meio assim estufado. Aí eu comi só um iogurte porque é bem tranquilo. Enquanto eu tomo café da manhã, eu gosto de estudar atualidades. Não é sempre que eu tomo café da manhã no meu quarto. Às vezes eu tomo na cozinha, às vezes eu tomo lá na área externa. Mas o meu quarto é mais fácil também porque é muito cedinho. Então eu já gosto de ficar ali, acender a minha vela, ler as notícias pelo The News, né? Que é o jornal que enviou lá em todos os dias no seu e-mail. E já fazer tudo ali, sabe? Pra não ter que ficar mudando de lugar. Eu sempre faço o meu momento de gratidão, de devocional. Esse dia aí eu estava preenchendo o caderninho na minha mesinha. Normalmente eu preencho ele logo quando eu acordo. Mas tem vezes que eu deixo pra preencher depois, sabe? É bem assim, do jeito que eu lembrar também. Às vezes eu esqueço de preencher logo quando eu acordo. Mas eu nunca deixo de preencher. Eu sempre planejo as coisas que eu vou fazer um dia antes. Mas quando não dá tempo de planejar ou então não escrever direitinho, eu já faço na parte de amanhã pra saber o que eu vou fazer. E eu estou usando esses dois métodos de planejamento. O e-planner é da Gravitando. E o caderninho também é da Gravitando. Aqui é até no mesmo estilo, né? Eu escolhi essa cor preta, mas também tem lilás e azul claro. E aí no caderninho eu estou anotando tudo o que eu tenho que fazer. E no planner o que eu tenho que fazer por dia. Que aí eu vou separando exatamente o que eu vou fazer. Novamente bebam água. Eu estou simplesmente amando fazer anotações no Studies to Go. Eu achei muito prático pelo tamanho dele. Porque ele não é o tamanho universitário, né? O grande normal. E também não é muito pequeno. Então ele tem um tamanho perfeito pra fazer anotações. Eu gostei muito. Eu já separei todas as matérias que eu vou ter na faculdade, que eu vou anotar. Então eu separei certinho e deu certo no caderno inteiro. Vou mostrar pra vocês as anotações de hoje. Então esse professor de Estatística passa bastante coisa no caderno. Hoje ele já começou, ó. E aí ele já mandou um exercício pra fazer em casa. Já até anotei aqui, ó. Em casa tá parecendo que a gente tá assistindo as aulas presencial, né? Mas enfim, já anotei aqui. Agora a minha próxima aula de Teoria da Comunicação. Eu já não separei o pedaço pra essa matéria. Então vai ser essa próxima aqui. Gente, agora são três e meia. Eu tenho o lash lift em cinco e meia. Que pra quem não sabe, é só pra curvar os cílios naturais. Agora eu vou no centro com a minha mãe. Já vou mostrar o look pra vocês. Eu preciso fazer umas coisas lá no centro com ela. E à noite eu vou estudar e fazer as coisas que eu preciso. Então, gente, ignorem a bagunça. Mas esse aqui é o meu look. Eu estou com esse coturno. Essa botinha muito fofa. Estou com esse short. E essa blusa marrom. Quem diria? Estou usando marrom. A influência da coloração pessoal na minha vida. Sério, quando que eu ia usar marrom na minha vida? Mas então eu vou pegar a minha máscara e já estou indo. Depois eu mostro pra vocês o resultado dos cílios. Eu já faço esse lash faz um tempo. E eu acho lindo, bem natural. Tem muita gente falando desse livro. Eu acho que eu vou levar esse livro. Eu gosto muito desse aqui. E é tipo o mesmo assunto. Eu amo esse tipo de livro. Gente, olha esse que eu levi lá. Tipo, é um jogo de ansiedade. Achei muito interessante. Depois de ter pegado chuva. Porque até eu chegar no carro. Eu molhei tudo, gente. Eu tive que chegar. A secar meu cabelo. E aí depois eu fui responder vocês. Eu tinha aberto uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E aí eu fui aproveitar pra tirar um tempinho pra responder vocês. Eu adoro esse tempinho. E aí já depois eu fui fazer as coisas que eu precisava. Sempre com música. Vou deixar o meu Spotify aí pra vocês. Pra quem quiser me seguir. Eu tenho algumas playlists lá. E aí vocês podem me acompanhar também. E aí eu resolvi fazer um papelzinho com a grade horária. Dos meus horários da faculdade. Porque eu ainda estava meio perdida, sabe? Eu esquecia. Eu tinha que ficar entrando no site pra ver os horários. Então eu decidi anotar e deixar no caderno. Pra ficar mais fácil. E também poder sempre estar olhando. Eu fiz um bem simplesinho. E as minhas aulas não mudam de horário. Então eu já fiz tudo de caneta mesmo. Antigamente eu fazia com lápis. Porque os meus horários da escola mudavam direto. E aí eu fiz bem rapidinho. Assim bem simples. Só pra colocar ali no caderno. E eu poder ver sempre que eu tiver com dúvida de quais aulas eu tenho. Achei que ficou muito fofo. E depois eu já aproveitei. Porque eu estava bem produtiva e focada. E fui ler esse livro. Eu estou lendo esses livros de desenvolvimento pessoal bem devagar. Muito devagar mesmo. Porque eu gosto de ler eles quando eu estou muito motivada. E focada naquilo que eu estou fazendo. Esse não é um tipo de livro que eu leio qualquer hora. Porque eu gosto realmente de riscar. De fazer anotações. De estudar o livro. Porque é desenvolvimento pessoal. E vai me ajudar querendo ou não. Então não é um livro assim de entretenimento. Igual eu gosto de ler de romance. Então esse tipo de livro eu demoro bem mais tempo pra ler. Porque eu gosto de estudar ele e não só ler, né? Eu estava muito concentrada. Então eu li um capítulo inteiro do livro. E os capítulos desse livro não são pequenos. Aí eu fiquei muito feliz. Porque normalmente eu me distraio fácil. Quando eu estou lendo o livro à noite. Porque eu não tenho nem nada de foco à noite, sabe? Eu gosto de ler de manhã ou à tarde. E eu fiquei muito feliz. Porque eu consegui realmente concentrar e ter foco no livro. Depois eu já fui anotar e marcar as coisas que eu tinha feito. Desse caderninho da Gravitando. Como eu falei, eu vou anotando tudo que eu tenho que fazer. Não é só coisas relacionadas à faculdade. Nem coisas relacionadas a trabalho. É realmente tudo. Tipo, ah, eu tenho que ir no dentista. Eu vou anotar ali, entendeu? Pra depois eu colocar no meu planner. E esse dia aí eu já fui planejar o meu próximo dia. Que é o jeito que eu gosto de fazer. Que é planejar um dia antes. Porque aí na hora que eu acordo. Eu já tá tudo planejado. Tudo que eu vou fazer. E eu só vou adicionar nas coisas que vai surgindo no meio do dia. Então eu já fui planejar todo o meu próximo dia. Depois eu fui marcar os hábitos. Que eu já tinha completado lá no aplicativo que eu tenho no meu celular de hábitos. E eu gosto muito de marcar ele todos os dias. Alguns dias eu esqueço. Mas quando eu marco eu sinto que eu fico muito mais feliz. Porque eu consegui completar a maioria. Ou então consegui completar todos. E isso me motiva bastante. Se você gostou do vídeo deixa o like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.